Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo certo? Eu estou aqui para fazer o sorteio deste lindo jogo, né? Este PDA, onde nós colocamos mais duas peças, além do PDA, tá? Nós colocamos mais duas peças, então são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove peças da tapoer, né? Que nós vamos fazer um sorteio para todas as clientes e os clientes que estiveram conosco no ano de 2021, né? Vocês sabem que é do nosso costume fazer este sorteio no final do ano, tá? Aqui nós temos peças que vão ao freezer também, né? Então, vamos lá! Todos os nomes dos nossos clientes estão aqui dentro desta caixa, onde eu já estava mexendo, dobrando novamente os papeizinhos, né? Que abriram, tá? Então, vamos lá! Vamos fazer o nosso sorteio! Vamos lá! Vamos ver para quem que vai este lindo jogo! Vamos lá! Já foi mexido bastante, tá, pessoal? Então, peguei! Peguei aqui! Vamos ver para quem que vai! Tassiane Cipriani! Parabéns para a Tassiane, né? Foi aí a sortuda do ano que vai levar este lindo jogo de tapoer para casa, tá bom? Um abraço para todos! Um feliz e abençoado ano de 2022! Até mais! Tassiane Cipriani! 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 Tassiane Cipriani!